E aí, Dourinha da CR Produções Aqui é o... Aqui é o José Cleiton, ADMI da CR Sino de reportagens.web.com E aí, aí uma entrevista e uma... Não, essa é a orientação de Dream, e aí perfeitos Demática, CCC19 é o melhor do que acabou É esse aí Ele vai mostrar uma série de Dream aí Então vamos lá Um monte de força aí de fazer Assim mesmo Aqui é a Rabi Tá aí massa Ele é o melhor do Rabo Hotel Eu acho Não sei se é mundial Mas eu sei que ele é o melhor do Rabo Hotel BR-PP Tantos dribles E finalmente o gol É isso aí É a mesma coisa O que a gente fez aí do Respan 3 Mas não se compara a esse aqui E aí E aí E aí E aí E aí Me visitem aí, já sabem né, curtam as reportagens do vídeo Mas a reportagem é bem lara, então é isso aí Ah então, vou parar de falar aqui, valeu gente, ele vai te mostrar Valeu Eww Everyone's watching, you know it's serious, we're getting closer, this isn't over The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it When you fall get up, oh, oh, and if you fall get up, eh, eh Samina, minasan, galewa, cause this is Africa Samina, minan, eh, eh, waka, waka, eh, eh Samina, minasan, galewa, this time for Africa Valeu Listen to your time, this is our motto Your time to shine, don't wait in line, vamos por todo People are raising their expectations Go on a feed and this is your moment, no hesitation Today's your day, I feel it You pave the way, believe it If you get down, get up, oh, oh, when you get down, get up, eh, eh Samina, minasan, galewa, this time for Africa Amém Ficou! 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 Ha, ha, ha! A louca! E a Tiana aí, José Cleio? Tango, e, e, tambo, e, e, samina mina, sangale wa anawa, a, a. Tango, e, e, tambo, e, e, samina mina, sangale wa anawa, a, a. This time for Africa! This time for Africa! We're all Africa! We're all Africa! A CIDADE NO BRASIL